Então pessoal, mais uma beleza aí do nosso presidente Bolsonaro aí. Vocês estão vendo o trem aí em Parnamirim e o Grande do Norte aí. A Ligueira do Patriota aí com a bandeira do Brasil agradecendo a nosso presidente. Então pessoal, nós não queremos mais esquerda e nosso presidente Bolsonaro vai esmagar a esquerda no primeiro turno. Assista o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu pessoal! Parnamirim, 3 de dezembro de 2021, mais uma obra aqui do nosso governo, do nosso presidente Bolsonaro, para investimento de quase 8 milhões aqui no Nordeste. Isso sim é governar para todos, isso sim é cuidar do social e melhorar a vida das pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Parabéns, presidente Bolsonaro! Parabéns pelo trabalho! Parabéns, presidente Bolsonaro! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos!